Ascaras volta a ser obrigatório na Universidade Estadual da Paraíba. A medida é válida tanto nos ambientes abertos, como também nos ambientes fechados, em todos os campos da instituição. Quem vai explicar agora pra gente aqui é a Nádia Oliveira, do Comitê de Gestão da Covid da UEPB. Vamos lá. A partir desta sexta-feira, a UEPB aprovou, em seu Conselho Superior, o retorno do uso obrigatório de máscara em todos os campos da instituição, nos ambientes abertos e fechados. A Universidade, junto com o Comitê Gestor da Covid, do qual eu presido, teve essa decisão baseada em dados epidemiológicos do aumento do número de casos na Paraíba e na própria instituição pelo nosso monitoramento, pelo setor de saúde do trabalhador e dos estudantes e também pelas recomendações que a gente vem observando na nota técnica da Secretaria Estadual de Saúde, ressaltando da importância da máscara como uma forma eficaz de prevenção da transmissibilidade da Covid e também pela recomendação do Ministério Público, que já fez essa recomendação para que as repartições estaduais e públicas retornassem o uso obrigatório. Dessa forma, a gente, mais uma vez, pensa na segurança, na biossegurança da nossa comunidade acadêmica para que a gente mantenha esse controle da pandemia na nossa instituição. Já de volta com a gente, 12h58, chegou a hora de sorteio do Nordestão de Prêmio.